A Comissão Nacional da Verdade apresentou hoje um relatório preliminar sobre a causa da morte, ou sobre a Casa da Morte, um centro de tortura do regime militar na região serrana do Rio de Janeiro. O coronel reformado Paulo Malhães confirmou as torturas e mortes no local no período da ditadura. O local foi descoberto por meio de um depoimento da única sobrevivente da casa, Inês Etienne Romeu, que passou 96 dias presa em Petrópolis. Ali, ela diz que foi torturada e estuprada. Depois dessas experiências, Inês ficou quase sem fala. A irmã dela foi quem a representou. Ela guardou na memória fatos, nomes, pessoas que ela viu principalmente na Casa da Morte. É um símbolo, a Casa da Morte, do que uma ditadura pode fazer, seja ela de que lado for. Durante a audiência, foram anunciados nomes de torturadores, mortos e desaparecidos. Também foram convocados a depor três agentes da repressão que foram reconhecidos por Inês. Mas o único que compareceu foi o coronel reformado Paulo Malhães. O depoimento do coronel reformado Paulo Malhães durou cerca de 2 horas e 10 minutos aqui no Rio de Janeiro. Ele contou à Comissão Nacional da Verdade como aconteciam as torturas durante a ditadura militar. Quando a tortura era seguida de morte, o coronel revelou qual era o procedimento. Quando você vai desfazer de um corpo, quais são as partes que se acharem um corpo, podem determinar quem é a pessoa. A casa dentária digitais só. Mas cortavam a cabeça ou quebravam os dentes? Quebravam os dentes. Cortavam as mãos? Não, as mãos não. Digitais? Digital, mas aqui para cima. Sobre a casa de Petrópolis, o coronel disse que ali funcionava um centro de formação de infiltrados. Reconheceu a existência de presos clandestinos no local e as torturas e mortes que ali aconteciam. Você não se arrepende de nenhum momento? Não. Paulo Malhães também contou que tinha recebido a missão de exterminar o deputado Rubens Paiva. Mas quem executou essa missão não fui eu. Por uma coincidência só. Quem teria que ter feito era eu. Que ele acabasse por assumir toda a participação dele, dele e de outros, na casa da morte de Petrópolis, que ele chama de casa da conveniência. Porque o objetivo, segundo ele, era a fabricação de infiltrados. É possível que tenha havido um ou outro. Mas o que ele acabou por reconhecer, isto sim, é que é um torturador. É bastante didático esse depoimento do coronel, não é? Não é preciso cortar a cabeça ou cortar as mãos para evitar o reconhecimento. Basta arrancar os dentes ou cortar os dedos. Como se fosse... Esclarecedor.